Apoiamos Armando porque Pernambuco precisa melhorar. E para Pernambuco cada vez mais avançar com Eduardo e com Dilma na presidência é importante que nós tenhamos a renovação do Senado. O Senado de Pernambuco hoje praticamente não funciona, não faz nada pelo povo pernambucano. E nessa oportunidade que nós temos de mudar dois senadores, pois Armando faz parte desse projeto. Humberto e Armando tem que estar lá nesse Senado para ajudar Dilma a governar, para representar Pernambuco, para trazer grandes investimentos e melhoria para o nosso estado. Já fizemos muito com Pernambuco, o Eduardo já trouxe grandes investimentos, o presidente Lula trouxe muito para Pernambuco, mas precisamos avançar mais e por isso é importante ter os dois senadores. Armando e Humberto, ninguém pode votar em Humberto só ou em Armando só. Tem que votar nos dois, na chapa fechada, para Pernambuco avançar e melhorar. Pernambuco.